Amor, só amor, anou-se um fogo com cana-se para amor. Acho que sim, acho que sim, gosto de ir na série. Ok, suma aqui na fala. Culpário número um, culpário número um, de toda a turbulência, destruição, autodestruição que estava tentando, a nível interno do Banem G15, único que o Banem G15 seria só o nome, Brema Camarado. Sabia. Muito simples. Brema Camarado, partido o Banem G15, sem propriedade privada, onde aquele único que terá voz amiga, que impede, e terá um partido que ali põe nascimento de que partido o Banem G15 e iniciam que sejam famílias, que sejam amigos próprios. Brema Camarado. Mas, a mim, a mim, a mim que é a mim, a mim que é o Banem G15, mas Brema tem que poder mentalizar, porque é que se não há o Banem G15, e quem garanta a todos, vive a todos, a lei da feliadura. A gente que mora no Banem G15, é algo na Barroquim. A gente que mora no Banem G15, vive a cada um respeito moderado. A gente que tem a credibilidade na Banem G15. Agora, o deputado, mas a mim é que toda vida, toda grandes letrantes, a dona da Barroquim, é que fica alguma coisa. É triste. É triste. Brema abusa e desabusa de militantes, de alguns dirigentes propriamente de Banem G15. Mas, peraí, vou pedir desculpa publicamente. Mas, vou pedir desculpa para ganhar, se soltou, se soltou e se projeta. Ok? E me desculpa. Como a Póvula sofreu, a família se soltou e arrependeu. O que fala? O que fala? A Brahma tem que ser o mais humilde. Primeiro que a Póvula tem que pedir desculpa. E Póvula, em menos, são nobres dos militantes e inteligentes, simpatizados com o Banem G15. O que foi caso? Deus! Nossa! E cada um de militantes e inteligentes do Banem G15 foi falhado. E a Aranese, desde aqui no Brasil. Olá, Brasil! Póvula. Uhum. Essa questão não é a chamada de um chequeza. A nossa é o governo. Não precisa de diálogo. Não precisa de diálogo, de entendimento. Essa divergência está entre o Presidente da República e o Brahma Cabral. É preciso ter conversa. É preciso ter conversa. É preciso ter conversa. Vou lá, Brasil. Adoro. Mas, Dona, uma vez que eu não pedi conversa. Uma vez que eu não pedi conversa. Quem cabe a lutar de atribuir a responsabilidade das divergências pessoais que alçam e transformaram em crise partidária? Como fala? Não é? Então eu sou o único nome. Brahma Cabral. Brahma Cabral. Brahma Cabral. Que desrespeita e desconsidera a militantes, a dirigentes, a família Banem G15 assim. Leopoldo disse que o sistema da Guiné-Bissau. O sistema da Guiné-Bissau. O sistema da Guiné-Bissau. Brahma na Borguda. A mãe na Borguda. Para mim é? Por coisas que a gente tem de Brahma. Quem pode falar Brahma nesse cara? Ninguém quer falar, não. Não mandamos cheque isso. Que ele é o único aqui. Quem pode afetar Brahma na conta maravilhosa. Porém, Brahma que também todos se invocam as alunas na Copa, como até o Presidente da República. Como, o Malménia, o Malménia, o Malménia, o Malménia, o Malménia, de Arrequiu do Câcesa. Eu tenho muitas perguntas que eu me preparava. Eu me preparo este pergunta. Na passada, o Malménia é com a indisciplina do Copa, e a matem de indisciplina tem. Qual que a boa opinião sobre esse fonte de indisciplina? E para mesmas que estão mandando, disse o Palmeira... ... O Palmeira falou pra me bater o Palmeira na Sistão... ... para me bater o Palmeira no domingo sem o Palmeira. A mim, para mim... ... na medida? O Palmeira, está depois pra mim cometer o domingo sem o Palmeira. Eu não lembro. E ele me deu até a Marcos Galíra, para com a Paula, para com a Barba, com o DSB, como é a Marga? Eu não lembro de pérdido. Aquilo é, o que tem sempre que já está acontecendo contra mim na futbolha, A mim sim, porque o sistema não funciona, a mim foi ao Mourinho em 2015, onde eu era no Mourinho dos 15, mas aquilo é que a gente tem caos, Brahma que está pedindo para a cor, Brahma que está com a madura de índio. Portanto, a minha cara que eu disse, nunca me disse, porque a minha história é nível de Brahma, é nível de Brahma, e Brahma tem que respeitar, e tem que respeitar tudo, e tanto, Brahma capa de mar, para esta operação, Brahma é o que dada o projeto do Mourinho dos 15, de pés à cabeça. Não tem grandes intelectuais, grandes quadros, uma grande juventude, mas dito que estão no mercado, e só se há amigos próximos, mas mira o que é. Mira o que é, Brahma tem a enriquecida política, a base de política, cabia que fala na mão, mas ventura o cara de um livro, partido o cara de um livro, como a Ozzy fala demais, serve o partido, ter a dívida de luz, de gás, de cacu, de águia, de cacu de quem. Ok. Para que dinheiro do artigo, ilícito, que é a cabeça. Para que a cara pague a salário, vai no partido. Ok. E fala como eu faço o primeiro dia, onze meses, e eu faço o nosso quarto, seis meses. E porquê ter dinheiro? Então, a Mariana vai dar uma diversidade de dívida, que o público vai ser o químico e o XIX. A Mariana conta a Brema, que é o público, da política, garante, até o marcial. Quando se é um ano com a Mariana, o Mariana vai ter um serviço. Mas o agacho é de comandante, nesse momento, e precisa um pequeno diálogo dentro de Mariana. É o que me falou, Gosa, pôs-se poucos minutos atrás. Se é problema de Mariana G15, e se tem gerença, é o que me fala. A Mariana, o 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 Mariana. O Mariana, 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 o O primeiro processo. O primeiro que põe-se estatuto, estrutura, familiar, em casa, o que vai ser familiar, o que vai ser familiar, o que vai ser no caminho, o que vai ser primeiro candidato, processo de crime para mim, para mim. Para mim, se bem na Guiné, não contou um curso de fato. Então era uma coisa da minha faculdade. Não contava do militante do Congresso que aqui vem. Bom dia. Para que o salvo gostei, não provo esse tipo de tereco. Não, para aí, vou acabar. Bom dia. Mas, Dona, a minha taxa é de como por exemplo, a Oss, política de baixo nível que quem quiser adquirir, sobretudo na maneira que a gente diz, política de baixo nível que quem quiser adquirir, a Oss, tocando a vida privada de alguém, de uma coisa que não é por exemplo, que a ser de lado direito. Leopoldo, a minha é alguém altamente estruturado e qualificado. A minha forma da... me aprecia a atenção que aqui na... Só quem que frago, quem que baixo nível, que até tem a tendência de desinformação. Um caso não entendo. Entendo. Gente de baixo nível, de caráter, de distúrbio, não tem próprio caráter. Distúrbio, não tem próprio caráter. Alguém de baixo nível, não tem o caráter. Vou não ter... Quem está tendo a tendência de desinformação. Porque agora eu conto a informação. Não está a mostrar factos. Vou mostrar provas. Mal fracos, como quem está fazendo? Qual é o mal? Você está tirando fome? Você está me negriu? O meu... Poxa, hora que... Não está a falar uma coisa de Leopoldo. A hora que ela ainda tenta dividir em uma imagem. Não está a falar Leopoldo. Não está a falar Leopoldo. Não está a falar Yes, Yes, Yes. Que ludo. Vou não ter. A boca tem. Minimamente que na prova você desinforma ninguém. A nossa era a própria pessoa. Que Deus. Que Deus. Vou não ter. Exato. A mim está a falar sempre disso. Algum dia... Calam brilhava. É na tacão. Ah, é? Su. Calam brilhava. É na tacão. Exato. Outra exemplo. Outra exemplo. O meu irmão. Boa noite. Aham. Ora o que é cachorro. A nossa turna o que é na África. Cachorro na ladra para a Lua. Boa noite. Exato. O que é cachorro. Cachorro na ladra para a Lua. Mas nunca... O que é a chica no já? Lua. não vai ser um nível para o meu cachorro para ele responder é lógico não percebe um cachorro ladrão para a lua mas nunca o cara chegando a lua ali para o meu cachorro para ele tornar o que é? porque no nível da altitude que brilha na lua cada permitiu para o meu cachorro para ele responder não, quero fazer uma pergunta calque a avaliação quanto a base de juventude e de mané com quadros técnicos dito quadros não aqui há que separar a água do azeite juventude na qualquer parte do mundo e força motora para o desenvolvimento futuro de qualquer nação seja qual for de qualquer projeto de qualquer coletividade de qualquer instituição e juventude portanto juventude o tem que respeitar o tem que respeitar o misto que eu quero dizer juventude podemos aqui seja fala a BFL não tem que respeitar agora quadro técnico o misto que eu quero dizer que nós vamos nos que nós vamos me